Eu acho que ser mãe é um aprendizado, é a definição de um amor incondicional. Você sorri junto, você sofre junto, você... é parcerismo, é tudo, tudo, tudo. É como se existisse um outro coração. Eu gostaria de passar mais tempo com ela, muito trabalho, e eu me cobro muito, porque o que eu mais gostaria é de passar muito mais tempo com ela. Eu reconheço muito tudo o que ela fez por mim, porque a gente já passou por muita coisa e ela nunca deixou assim, transparecer o que estava acontecendo. Aquela pessoa que eu sei que se eu olhar para o lado e precisar de alguém, ela vai estar lá. Eu admiro tudo nela. É o meu exemplo de mulher. É quem eu quero ser quando eu crescer. Nossa, né? Tchau.